E mais de 600 pássaros silvestres foram apreendidos no Nordeste Goiano durante uma operação do Comando de Operações de Divisas, o CODE. As aves estavam num carro e eram transportadas de forma irregular em 12 gaiolas. O dono disse aos policiais que não tinha documentação para o transporte e nem muito menos para a comercialização desses pássaros. Ele disse ainda que levaria as aves do Distrito Federal a Salvador, na Bahia. Segundo ele, os mais de 600 pássaros estão avaliados em 150 mil reais. O dono foi autuado, claro, pela Lei de Crime Ambiental.